Mais uma do louco do pet É mais uma, hein, Gletinho Paz Piscando na bebê Gosto da cachorrada Eu sou cachorro mesmo, safado na cama Você sou pesadelo Não vinha se preparar que o papai vai te empurrar Vai ser só a entrada, Gletinho Paz vai te botar Vai ser só a entrada, M.P. vai te botar Te preparar Que eu vou te botar Te preparar Tiago na seda, divulgações A sensação de paldao É só mais cara que o L.V. vai botar É só mais cara que o Livinho vai botar Vai botar, vai botar, vai botar É só mais cara que o Livinho vai botar Vai botar, vai botar, vai botar É só mais cara que o Livinho vai botar Vai botar, vai botar, vai botar, vai botar É só uma entrada que o Nibir Vai botar, vai botar, vai botar, vai botar É só uma entrada que o Nibir Vai botar Pega no beat produzido Passou com ninguém viu Gosto da cachurrada Eu sou cachorro mesmo, safado na cama Você sou pesadelo Não vinha se preparar que o papai vai te empurrar Vai ser só uma entrada que o Nibir Vai botar, vai botar, vai botar É só uma entrada que o Nibir Vai botar Me prepara Que eu vou te botar Me prepara Toda a próxima É só uma entrada que o Nibir Vai botar Vai botar, vai botar Vai botar, vai botar É só uma entrada que o Nibir Vai botar, vai botar É só uma entrada que o Nibir Vai botar, vai botar Vai botar, vai botar, vai botar É só não é nada que eu lhe vi Vai botar, vai botar, vai botar É só não é nada que eu lhe vi Vai botar É só não é nada que eu lhe vi Vai botar, vai botar, vai botar É só não é nada que eu lhe vi Brum, 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 brum